Olá, tudo bem? Que bom que você tá aqui mais uma vez. E hoje eu trouxe uma palavra especial pra você que carrega uma culpa no seu coração, na sua mente, sobre quem você era, coisas que você já fez. Você sabe que o Senhor já te perdoou, mas parece que você mesmo não tá se perdoando. Então fica comigo e já curte esse vídeo, já compartilha. Se você for novo por aqui, se inscreve e vamos pro conteúdo. A-S-M-E-R-E-M-A Use fones de ouvido para a melhor experiência Lá em João, capítulo 8, conta a história da mulher que foi pega em adultério. Os escribas, os fariseus, estavam loucos, de vontade, de achar um motivo pra acusarem o Senhor Jesus. E glória a Deus que Jesus, nossa, ele sempre demonstrou sabedoria, paz, enfim, tudo que ele fazia, mostrava essa paz que a gente tanto fala aqui, né? E o interessante é que eles tinham um embasamento bíblico pra levar Jesus a cometer um juízo, uma condenação sobre aquela mulher. Ela foi pega em pecado, ela foi pega em adulterando, isso era contra a lei. É até hoje, né? Mas enfim, só da história. Mas o fato é que Jesus, ele ficou ali pensando, escrevendo ali na chã, na areia, só matatando ali o que que poderia fazer. E a condenação que estava sobre aquela mulher, é que ela deveria ser apedrejada até a morte. Essa era a condenação perante a lei. E agora? Jesus deveria ter cumprido a lei? Sim e não. Porque aqui Jesus tinha uma lição pra aquelas pessoas que queriam fazer cumprir a tal lei. Interessante que Jesus faz com que o olhar daquelas pessoas se volte pra elas mesmas. E fala aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O próprio Jesus poderia ter atirado a primeira pedra. Ele mesmo poderia ter sido o primeiro a jogar aquela pedra naquela mulher. Mas ele viu nela alguém que poderia mudar de vida. Ele viu nela a possibilidade de mudança. Quantas vezes nem nós mesmos vemos essa possibilidade em nós. Ah, eu não tenho jeito não. É interessante isso, né? E a pergunta que eu quero trazer hoje aqui. Onde estão os teus acusadores? Se nem Jesus te acusa. Por que você está se acusando? Se nem Jesus te acusa. Onde estão os outros? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse versículo, ele não isenta a nossa parte de ter errado, ter reconhecido o erro. Não isenta de buscarmos sempre melhorar nossa postura. Até esses dias eu vi um vídeo de uma mulher lá no Instagram. De uma pessoa que distorceu um versículo para se apoiar numa postura que não mostra a presença de Deus. Na verdade, é uma mulher e o perfil dela é destinado a pessoas que... A mulheres que mostram a santidade até mesmo na sua vestimenta. Aí ela fala de roupas muito justas, decotes. Ela ensina a gente a ser prudente. E a gente, enfim, nessa área. E a questão foi que a mulher, ela comentou lá no vídeo dela. A mulher, ela precisa vigiar. Porque nós, olha, eu falo mulher, mas homem também, viu? Porque tem uns homens que olham cada roupinha que Jesus toma conta. Mas, principalmente a mulher, porque ela é naturalmente sensual. Na maioria das vezes. E muitas vezes a gente coloca uma roupa justa demais. Um decote que não precisava. Enfim. E aí aquela mulher falou que ela pode vestir do jeito que ela quiser. Porque se um homem olhar para ela e pegar, o problema é dele. Foi ele que olhou. Aquele ditado, né? Quem não quer ver estrela, não olha para o céu. Mas não é bem assim, não. Então, a gente tem essa responsabilidade de não levar o homem a pecar. Sendo nós instrumentos desse pecado. E eu não estou falando de homens que já têm a mente pervertida. Que... Homens e mulheres, né? Claro. Que têm a mente pervertida e, sabe? E o pensamento vai longe. Eu estou falando de pessoas que buscam santidade. Que buscam servir a Deus. Enfim. Fica distorcida, né? A visão das pessoas. Mas, quando nós buscamos a santidade no Senhor. Nós temos esse zelo. Não é nem preocupação. É zelo. É zelo pela presença do Senhor que nós declaramos que carregamos. E quando existe essa preocupação, existe essa busca pela santidade. Então, sim, podemos declarar que nós estamos em Cristo e que não existe condenação sobre nós. Porque realmente não existe. Ele levou sobre si. Toda condenação, todo o peso do pecado foi sobre Ele na cruz do cavalo. Ele nos perdoou. Resta a nós a mudança de vida. Por isso, Jesus falou para aquela mulher. Vai e não peques mais. E é isso que nós temos que fazer. Jesus nos perdoa. Jesus oferece a compaixão por nós. Nos livrando da culpa. Trazendo o perdão. Mas, muitas vezes, nós mesmos não nos perdoamos. Pega essa culpa. Pega tudo isso. E coloca aos pés do Senhor. Porque nem Ele está te acusando mais. Tira isso da sua mente. Tira esse peso. Não precisa carregar isso mais. Tira. Deixa de lado. Amém? Hoje, eu quero passar um tempo orando com você e por você. Para que o Senhor tire essa culpa. Parte é sua responsabilidade em entregar a Ele. E parte é Ele quem vai fazer. Amém? Na verdade, Ele já fez. Na verdade, Ele já fez. Ele já te perdoa. Se você já reconheceu o seu erro, já pediu perdão, Ele já te perdoou. A Bíblia fala isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso. Seja purificada pelo sangue de Jesus. Amém? Então, eu te convido para a gente orar. Eu vou escurecer totalmente a tela agora. Para que você consiga se concentrar nessa oração. E orar junto comigo. Abre o teu coração para o Senhor. Fala para Ele tudo o que você está sentindo. Tá? Confesse o seu pecado. Se, caso você ainda não tenha feito isso. Fala para Ele o que você fez. Ele vai trazer sobre o teu coração a paz que você precisa. Amém? Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por nos mostrar mais uma vez que o Senhor faz tudo de forma perfeita. O trabalho do Senhor é completo na nossa vida. Perfeito. Quando a tua palavra diz que o Senhor nos perdoa, é um perdão completo. Muitas vezes nós mesmos ficamos assim, Pai, carregando essa culpa. Lembrando do pecado. Lembrando da dor. Lembrando da vergonha. E Deus, em nome de Jesus, eu peço hoje que o Senhor limpe. Que o Senhor tire toda essa culpa. Tire toda essa vergonha, Deus. Porque nós desejamos viver uma vida leve, uma vida em paz. Aquela paz, ó Deus, que a tua palavra diz, que é a paz que excede todo entendimento. Como entender, ó Pai, alguém que se entregou numa cruz para morrer no meu lugar. Como entender isso? Que amor é esse, Pai? E nós podemos desfrutar desse amor. Nós podemos desfrutar, ó Pai, desse acolhimento que o Senhor nos oferece. Queremos nos sentir acolhidos. Somos acolhidos pelo Senhor, ó Pai. Mas muitas vezes essa culpa nos impede de desfrutar isso de forma completa. Em nome de Jesus, limpa, Deus, da nossa mente toda acusação, Senhor. Que caia por terra toda a palavra de engano lançada sobre a nossa mente. Em nome de Jesus, o Senhor já não nos condena mais. Pelo contrário, o Senhor nos ama. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos traz para perto. Porque o Senhor deseja cuidar, nos direcionar, nos ensinar como devemos andar daqui pra frente. E é um passo de cada vez, Senhor. Não somos perfeitos. O Senhor é. Mas nós não somos. Que possamos, ó Deus, deixar de cobrar de nós mesmos essa perfeição. Mas que possamos entender, ó Pai, que a vida com o Senhor, ela é dia após dia. A palavra diz, de glória em glória. A transformação que o Senhor faz em nós acontece aos poucos. E eu te louvo por isso, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo. Tudo que o Senhor faz é bom. E eu te agradeço pelo perdão. Eu te agradeço, Deus, pela paz. Eu te agradeço pela leveza no coração. Eu te agradeço, Deus. E quero te adorar, Pai. Porque não existe outro Deus igual. Não existe, Pai, em nenhum outro lugar. Um Deus que olha pra gente. Pra todos nós. Com esse olhar de amor. Nos chamando pra perto. O Senhor não nos julga pelo que fizemos. Mas o Senhor nos ama no lugar. Que o Senhor agora sonde cada coração. Cada mente, Deus. E vai limpando, Pai. Vai limpando todas as palavras de acusação. Vai limpando, Deus. Tudo que diminui cada pessoa. Tudo que menospreza. Quem de fato somos no Senhor. Somos filhos. Somos herdeiros. Somos amados do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Queremos permanecer no Senhor. Queremos estar no Senhor todos os dias. Nos chama, Senhor, pra perto. Que possamos nos sentir atraídos. E que possamos responder a esse chamado. Para te conhecer cada vez mais. Para, Deus, termos mais do Senhor em nós a cada dia. Nós te amamos, Senhor. E não queremos entristecer o teu coração com o nosso pecado. Mas queremos reconhecer, ó Deus. Que no Senhor nós somos mais que vencedores. Tomamos posse dessa palavra, Pai. Muda nosso coração, nossa mente, nossas atitudes, nossa postura. Para que possamos glorificar o teu nome em todo o tempo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Mais uma vez. E hoje eu trouxe uma palavra especial pra você. Que carrega uma culpa no seu coração, na sua mente. Sobre quem você era. Coisas que você já fez. Você sabe que o Senhor já te perdoou. Mas parece que você mesmo não está se perdoando. Então fica comigo. E já curte esse vídeo. Já compartilha. Se você for novo por aqui, se inscreve. E vamos pro conteúdo. Lá em João, capítulo 8, conta a história da mulher que foi pega em adultério. Os escribas, os fariseus, tá bom? Loucos, de vontade, de achar um motivo pra acusarem o Senhor Jesus. E glória a Deus que Jesus, nossa, sempre demonstrou sabedoria, paz. Enfim, tudo que ele fazia, mostrava essa paz que a gente tanto fala aqui, né? E o interessante é que eles tinham um embasamento bíblico pra levar Jesus a cometer um juízo. Uma condenação sobre aquela mulher. Ela foi pega em pecado. Ela foi pega em adulterando. Isso era contra a lei. É até hoje, né? Mas enfim, isso é outra história. Mas o fato é que Jesus, ele ficou ali pensando, escrevendo ali na chã, na areia. Só matatando ali o que poderia fazer. E a condenação que estava sobre aquela mulher, é que ela deveria ser apedrejada até a morte. Essa era a condenação perante a lei. E agora? Jesus deveria ter cumprido a lei? Sim e não. Porque aqui Jesus tinha uma lição pra aquelas pessoas que queriam fazer cumprir a tal lei. Interessante que Jesus faz com que o olhar daquelas pessoas se volte pra elas mesmas. E fala àquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O próprio Jesus poderia ter atirado a primeira pedra. Ele mesmo poderia ter sido o primeiro a jogar aquela pedra naquela mulher. Mas ele viu nela alguém que poderia mudar de vida. Ele viu nela a possibilidade de mudança. Quantas vezes nem nós mesmos vemos essa possibilidade em nós. Ah, eu não tenho jeito não. É interessante isso, né? E a pergunta que eu quero trazer hoje aqui. Onde estão os teus acusadores? Se nem Jesus te acusa. Porque você está se acusando. Se nem Jesus te acusa. Onde estão os outros? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse versículo não isenta a nossa parte de ter errado, ter reconhecido o erro. Não isenta de buscarmos sempre melhorar nossa postura. Até esses dias eu vi um vídeo de uma mulher lá no Instagram. De uma pessoa que distorceu um versículo para se apoiar numa postura que não mostra a presença de Deus. Na verdade é uma mulher e o perfil dela é destinado a pessoas que... A mulheres que mostram a santidade até mesmo na sua vestimenta. Aí ela fala de roupas muito justas, decotes. Ela ensina a gente a ser prudente. Enfim, nessa área. E a questão foi que a mulher, ela comentou lá no vídeo dela. A mulher, ela precisa vigiar. Porque nós... Olha, eu falo mulher, mas homem também, viu? Porque tem uns homens que olha cada roupinha que Jesus toma conta. Mas, principalmente a mulher, porque ela é naturalmente sensual. Na maioria das vezes. E muitas vezes a gente coloca uma roupa justa demais. Um decote que não precisava. Enfim. E aí aquela mulher falou que ela pode vestir do jeito que ela quiser. Porque se o homem olhar para ela e pecar, o problema é dele. Foi ele que olhou. Aquele ditado, né? Quem não quer ver estrela, não olha para o céu. Mas não é bem assim, não. A gente tem essa responsabilidade de não levar o homem a pecar. Sendo nós instrumentos desse pecado. E eu não estou falando de homens que já têm a mente pervertida. Que... Homens e mulheres, né? Claro. Que têm a mente pervertida e, sabe? E o pensamento vai longe. Eu estou falando de pessoas que buscam santidade. Que buscam servir a Deus. Enfim. Fica distorcida, né? A visão das pessoas. Mas... Quando nós buscamos a santidade no Senhor. Nós temos esse zelo. Não há nem preocupação. É zelo. É zelo pela presença do Senhor que nós declaramos que carregamos. E quando existe essa preocupação, existe essa busca pela santidade. E então sim, podemos declarar que nós estamos em Cristo e que não existe condenação sobre nós. Porque realmente não existe. Ele levou sobre si. Toda condenação, todo o peso do pecado foi sobre Ele na cruz do cavalo. Ele nos perdoou. Resta a nós a mudança de vida. Por isso Jesus falou para aquela mulher. Vai e não peques mais. E é isso que nós temos que fazer. Jesus nos perdoa. Jesus oferece a compaixão por nós. Nos livrando da culpa. Trazendo o perdão. Mas muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Pega essa culpa. Pega tudo isso. E coloca aos pés do Senhor. Porque nem Ele está te acusando mais. Tira isso da sua mente. Tira esse peso. Não precisa carregar isso mais. Tira. Deixa de lado. Amém? Hoje eu quero passar um tempo orando com você. E por você. Para que o Senhor tire essa culpa. Parte é sua responsabilidade em entregar a Ele. E parte é Ele quem vai fazer. Amém? Na verdade Ele já fez. Na verdade Ele já fez. Ele já te perdoa. Se você já reconheceu o seu erro, já pediu perdão, Ele já te perdoou. A Bíblia fala isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso. Seja purificado pelo sangue. Seja purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Então eu te convido para a gente orar. Eu vou escurecer totalmente a tela agora. Para que você consiga se concentrar nessa oração. E orar junto comigo. Abre o teu coração para o Senhor. Fala para Ele tudo o que você está sentindo. Tá? Confesse o seu pecado. Se, caso você ainda não tenha feito isso. Fala para Ele o que você fez. Ele vai trazer sobre o teu coração a paz que você precisa. Amém? Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por nos mostrar mais uma vez que o Senhor faz tudo de forma perfeita. O trabalhar do Senhor é completo na nossa vida. Perfeito. Quando a tua palavra diz que o Senhor nos perdoa. É um perdão completo. Muitas vezes nós mesmos ficamos assim, Pai. Carregando essa culpa. Lembrando do pecado. Lembrando da dor. Lembrando da vergonha. E Deus, em nome de Jesus, eu peço hoje que o Senhor limpe. Que o Senhor tire toda essa culpa. Tire toda essa vergonha, Deus. Porque nós desejamos viver uma vida leve. Uma vida em paz. Aquela paz, ó Deus, que a tua palavra diz. Que é a paz que excede todo entendimento. Como entender, ó Pai. Alguém que se entregou numa cruz para morrer no meu lugar. Como entender isso? Que amor é esse, Pai. E nós podemos desfrutar desse amor. Nós podemos desfrutar, ó Pai, desse acolhimento que o Senhor nos oferece. Queremos nos sentir acolhidos. Somos acolhidos pelo Senhor, ó Pai. Mas muitas vezes essa culpa nos impede de desfrutar isso de forma completa. Em nome de Jesus, limpa, Deus, que caia por terra toda palavra de engano lançada sobre a nossa mente. Em nome de Jesus, o Senhor já não nos condena mais. Pelo contrário, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos traz pra perto. Porque o Senhor deseja cuidar, nos direcionar, nos ensinar como devemos andar daqui pra frente. E é um passo de cada vez, Senhor. Não somos perfeitos. O Senhor é. Mas nós não somos. Que possamos, ó Deus, deixar de cobrar de nós mesmos essa perfeição. Mas que possamos entender, ó Pai, que a vida com o Senhor, ela é dia após dia. Tua palavra diz, de glória em glória. A transformação que o Senhor faz em nós acontece aos poucos. E eu te louvo por isso, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo. Tudo que o Senhor faz é bom. E eu te agradeço pelo perdão. Eu te agradeço, Deus, pela paz. Eu te agradeço pela leveza no coração. Eu te agradeço, Deus. E quero te adorar, Pai. Porque não existe outro Deus igual. Não existe, Pai, em nenhum outro lugar. Um Deus que olha pra gente. Pra todos nós. Com esse olhar de amor, nos chamando pra perto. O Senhor não nos julga pelo que fizemos. Mas o Senhor nos ama no lugar. Que o Senhor agora sonde cada coração. Cada mente, Deus. E vai limpando, Pai. Vai limpando todas as palavras de acusação. Vai limpando, Deus. Tudo que diminui cada pessoa. Tudo que menospreza. Quem de fato somos no Senhor. Somos filhos. Somos herdeiros. Somos amados do Senhor. Em nome de Jesus. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Queremos permanecer no Senhor. Queremos estar no Senhor todos os dias. Nos chama, Senhor, pra perto. Que possamos nos sentir atraídos. E que possamos responder a esse chamado. Pra te conhecer cada vez mais. Pra Deus termos mais do Senhor em nós a cada dia. Nós te amamos, Senhor. E não queremos entristecer o teu coração com o nosso pecado. Mas queremos reconhecer, ó Deus. Que no Senhor nós somos mais que vencedores. Tomamos posse dessa palavra, Pai. Muda nosso coração, nossa mente, nossas atitudes, a nossa postura. Pra que possamos glorificar o teu nome em todo o tempo. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço.